O ciclo da vida e da morte continua, nós viveremos, que eles morreram. Bom, se você gosta do meu trabalho, você gosta de me assistir aí todo dia, deixa um like, deixa um salve aí nos comentários pra tá fortalecendo, tamo junto! Opa! E aí, beleza? É, big aqui. Bom, essa partida aqui, eu estou jogando de Nasus, eu caí contra um Garen. Bom, Garen é uma matchup que é bem difícil pra Nasus, no early game pelo menos, principalmente por causa do nível 6 do Garen ser bem forte, o out dele junto com o Ignite. Recomendado, cara, eu prefiro pelo menos upar o E nessa matchup aqui, porque... Você chega muito perto do Garen, é bastante... Ah, aqui eu vou tomar dano pra caramba, porque eu cheguei perto dele. Eu acho que eu perdi um Minion de XP nisso. Acho que eu me distanciei demais da Wave. Isto também há de acabar. Porque, basicamente, se você chega perto do Garen, você vai tomar muito dano, não tem como. Por isso que é uma matchup... E, assim, é uma matchup mais fácil de jogar no E, por exemplo, porque o Garen não tem dash. Campeões que tem dash, é sempre mais difícil de você jogar o pano E. Cara, se ele não pega nível 4, até tinha alguma chance de tentar ganhar um V1 dele. Bom, eu vou resetar, eu acredito que ele também queira resetar. Não faz muito sentido ele querer ficar aqui no top. Ele também perdeu bastante vida. Meu farm tá igualado com o dele. Realmente, assim, estacar contra ele no começo é meio impossível. Você vai conseguir estacar mais depois que você tiver um pouquinho de vida já. Estiver mais tranquilo. O item que eu já fiz com o Garen uma vez, eu achei muito bom pra começar também de first item contra ele. Foi corrente. Fazer corrente logo de primeiro item. Dá bastante vida. Uma aceleração de habilidade legal. Você faz a bota ioniana junto com isso. Você consegue até ficar de boa contra ele. Aí você só vai precisar do tempo pra ir estacando e conseguir virar matchup. O problema é que você vai ficar muito tempo sem dano. Porque você não vai estar buildando fulgor, você não vai estar buildando nada aqui de AD. Então vai demorar pro seu dano vir. Mas tirando esse fato do que vai demorar mais ainda pra você escalar o dano, você consegue sobreviver melhor. Cara, o pior é eu ter tomado esse dano pra tentar estacar com a tapa e eu não ter tido dano no quê fora isso. Vocês devem permanecer enterrados. Bom, tá de boa. Precisei dar uma saída pra receber uma entrega. Caraca, mano. Nem peguei o gold da catapa. O melhor é que eu tava... Cara, eu fiquei muito tempo sem fazer nada. Eu tava... Sem fazer nada assim. Não tava trabalhando. Tava fazendo comida. Tava lavando umas coisas na cozinha. Lavando louça. Fazendo um monte de coisa. Não chega nada. É eu sentar no computador. Já começa a aparecer coisa. Cara, isso aqui tá triste, viu? Esse tech pra esse tempo de jogo. Fora que eu perdi bastante farm, né? Eu perdi bastante coisa. Pra recuperar isso aqui vai ser um pouquinho difícil. O que tá forte no time inimigo é só um Lee Sin. Lee Sin é um campeão de boa. Pro Nasus assim não é tanto problema. A não ser que ele fique imenso. Mas se tiver dentro do... Dentro dos conformes dá pra lidar com ele. Desbravo e desconhecido. Agora, o Garen tá bem mais forte. O W do Garen tá bem... Tancando muito mais. E agora ele tá tancando... Tá bom, se ferrou. Aí ele se ferrou. Bora resetar logo. Já consigo comprar... Bota Ioniana e dá pra comprar Gema também. Eu vou fazer esse teste aqui de novo. De começar com corrente contra ele. Só pra ver como é que fica. E... Bom... Vamos falar sobre a situação atual do Nasus. Recomendo jogar de Nasus essa season? Não. Já... Tipo, a minha resposta literalmente é essa. Na season atual eu não recomendo você estar jogando de Nasus. Não tá um boneco forte. A Riot precisa dar algum buffzinho pro boneco. Às vezes... Tipo assim... Eu ganho um jogo ou outro. Mas eu sinto que... Eu tô muito inútil nas partidas. Se eu não conseguir pegar uma vantagem no top... Sei lá, é difícil de crescer. Tá muito difícil voltar no jogo se eu fico pra trás. Sinceramente, não tenho achado... Tá bom você jogar com esse boneco atualmente. Vou ter que tomar cuidado com esse... Esse Galen fora... Do top. A não ser o que ele tava fazendo. Ele aparece no mid dando silence no meu mid direto. Não é desta época. Não é desta época. É o que ele tá fazendo. Ah... Eu caminho através das eras. Eu vou lutar logo Porque vai ser preciso Se eu não lutar logo eu posso morrer Para ult dele Eu iria descer Mas não vale descer ali não Já vou botar aqui Meu Gragas Porque eu descer ali Não vai fazer merda nenhuma de diferença O único jeito de eu fazer diferença Nisso ali É se eu tivesse ult Sem ult eu ia ali para morrer pohaço Podia até levar o Lee Sin Mas levar o Lee Sin para morrer pohaço Não vale a pena Com certeza Já que sobrou o Gold Para pegar mais essa aceleração De habilidade aqui Eu já aproveitei para pegar Aí tem gente que acha Que tipo Ah estou pensando errado Que eu não estou ajudando o meu time Cara são Nasus É simplesmente isso Eu não sou um Olaf Não sou um Mordekaiser Não sou um Darius Eu não tenho a mesma liberdade De ajudar as pessoas E outra que Também Os bonecos do meu time Não ajudam muito O Gragas por exemplo É um boneco Que se não for para combar Não vai ser muito útil Enquanto os cara Enquanto os cara tem um Yasuo E o Lee Sin Que são dois campeões AD Que dão auto ataque Então tipo assim O DPS Dos dois bonecos São fortes É uma história Totalmente diferente Aqui eu tenho que tomar cuidado Esses 1200 de vida aqui Vida zero Facinho para o Garen Não tem problema Tomar esse Q do Lee Sin Porque se ele vier para cima Vai me matar O negócio aqui Cara O gol de exato De fechar o item Foi o O negocinho que eu comprei De aceleração de habilidade E ficar sem o anel de dólar Agora não é tão bom Porque Eu vou ficar sem mana rápido Mesmo que eu tenha A lágrima da deusa Não compensa tanto assim Mas fechar esse item aqui O quanto antes Faz diferença O que é isso? 140 de dano Ótimo O Garen tentou dar Ele ia tentar dar Silence E Uch Mas ele morreu antes Quanto de dano Eu tanquei 504 504 já é um dano Interessante Tá bom Eu já consigo resetar com fulgor Vai até sobrar Vai até sobrar um pouquinho de gold O chato é que dá pra Cara Como não dá pra comprar Absolutamente nada Eu vou sair lançando Mais um aqui Não sei nem pra que Por que que eu vou usar isso Só se eu for fazer um céu dividido Se eu for fazer alguma coisa Com gema Seria só Chojin Também Eu acho que vai ser difícil Usar isso aqui Vou deixar só Porque a aceleração de habilidade Tava com gold Sobrando mesmo Meu stack Assim Pra ter upado Tá tranquilo 231 Meu amigo Cara O que que meu Gragas Tá fazendo Velho O passado É uma Cossinha Do que está por vir Se pelo menos O Gragas Tivesse feito Ele se engaçar O ult Eu conseguia pegar Essa aqui Eu vou ter que Flechar isso aqui Mesmo Será Nossa Não quis flechar Eu quase fui Viu Consegui Baitar o Gragas Muito bem Velho Ele não esperou Que eu ia ter O ult E também Esse item Tanca pra caramba Faz diferença Demais Ver as duas coisas A minha hora Perfeita Tá com esse item Ele ter Minha ult Pra salvar Ali Cara Agora Até aqui Eu consigo descer Eu tô com pouca mana E tô sem ult Pode até dar ruim Mas dá pra tentar Tá bom Agora Compensou Pera Não vou chegar Não vou chegar nele Mesmo Se eu queira dele Voltar Eu vou sair vivo Vamos gastar Esse arauto Aqui Eu não vou entrar Nesse primeiro arauto Pra dar a cabeçada Dele automática Deixa pra entrar Pra dar a segunda Cabeçada Ih Passei direto Aqui é só o galho Ultar Mano Eu passei direto Pela torre Eu fui quem ia acertar O Dean Em vez de ele Acertar a torre Aí que morou O problema É como eu tô Tão forte Assim Não dá pra lançar A saúde dividida Nesse jogo Aqui Mas Não Vamos jogar Do jeito certo Vamos fazer O que é certo Pra essa partida Que é coração Congelado Logo Quanto antes Eu fechar Esse coração Congelado Melhor vai ser Pomp inimiga Tá foade Eu só preciso De armadura Pra tankar Os caras Também pode ser Randuinho Tanto coração Coração congelado Quanto o Randuinho Os dois funcionam bem Queria bater nesse bicho Eu nunca consegui Prestar atenção Se esses bichos Me dão stack Eu gostaria Muito de testar Cara Eu tô nível 15 Nesse tempo de jogo Eu tô muito forte Minha aceleração De habilidade Também tá Um negócio Absurdo O ponto é Com essa build Eu não tô forte Pra lutas Eu tô muito forte Tipo Pra 1v1 Com o Garen Mas pra TF Eu não tô forte É Tô um pouquinho forte Tô um pouquinho forte O Garen Ele continua Tentando trocar Mas ele não vai ganhar Com essa build Que eu tô Contra ele aqui Só se eu tirar A corrente dele Pra ele ter alguma chance Mas ainda Mesmo eu Sem a A corrente Mesmo eu Estando bem na frente dele Ele ainda consegue Me dar muito dano Ele chega ao ponto de E E tipo Ter um duelo Bom contra mim Consegui tirar Sei lá 60% Da minha vida Pelo menos Não é qualquer campeão Que você tem que Quando o Garen O O Nasus tá forte Vai conseguir Trocar tanto dano Assim Assim Sua equipe destruiu E o atravessado Ative as Mais estranhas Melhor que o Dean Ele não pode chegar perto de mim Hum, Zedão foi pego No silêncio do Garen Não entendi o que aconteceu ali Tipo, a Dean Ela precisou flechar Não sei se ela precisou flechar Porque ela não conseguiu usar O portal Eu vou flechar Porque eu preciso comprar tempo Tá, agora eu consigo voltar Se eu não compro tempo Pra minha ult voltar Tinha a chance que eu vou acabar morrendo Uma opção que eu tenho pra fazer com esse item E que é bom pra esse jogo Dança da morte É uma opção muito boa Eu vou lançar essa Dança da Morte Até pra testar no Nasus Que faz tempo que eu não testo Tem vários jogos Eu falo que eu vou testar Mas eu nunca consigo Já que eu tenho um gold Certinho pra já fechar logo Esse item Dá pra fazer o teste Real O Garen ainda tá com mais farm do que eu Eu tô com 108 de aceleração de habilidade Mas é porque eu tô com blue Ó, eu não fiz esterac nessa build Que é um item que eu tenho falado Que é bem core Por Nasus Só que também No time inimigo Não tem Tanto controle de grupo Assim Pra que eu precise Necessariamente Ter esterac E ainda tem espaço Pra botar ela aqui Nessa build Tá faltando Tá faltando Tá faltando wave do bot Pra Pra gente conseguir levar Eu não posso apanhar tanto da torre Por causa do Garen Bom, partida boa É, esse item Igual da última vez que eu joguei contra a Garen Eu achei interessante Pra fazer de primeiro item contra ele Bom, mas foi isso daí É, big aqui Um abraço Se você gostou do meu conteúdo Não esquece de deixar um like Deixar um comentário se possível Isso aí vai me ajudar pra caramba Continuar aqui com o YouTube Um obrigado especial aos membros Que estão sempre fortalecendo a gente E até o próximo vídeo E deu quebado Furado O 69 foi torrado